E aí meu povo, tudo bem com vocês? Eu me espero muito e Deus que tudo esteja muito bem com todos vocês Começando mais um vídeo aqui no canal, gente E hoje eu vim apresentar mais uma resenha pra vocês Vocês pediram tanto no vídeo da batedeira que eu resolvi trazer a resenha do liquidificador Que vem no kit da minha batedeira, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês tudo direitinho, como é, se eu gosto desse liquidificador Minha opinião, deixando bem claro aqui pra vocês Que todas as resenhas que eu faço aqui sobre os meus elétrons domésticos É minha opinião particular, que uso os elétrons aqui em casa Que tenho contato direto com eles Então essa é a opinião da Flávia Russo, tá bom, meu povo? Então, gente, esse aqui, esse liquidificador eu ganhei junto com a batedeira planetária Que tem resenha dela aqui nesse canal Ele veio num kit, né? Ganhei de presente no dia das mães E ele veio no kit juntamente com a batedeira planetária O modelo desse liquidificador é o BLQ 950 Glass, tá? Esse é o modelo desse liquidificador Ele é todo na cor preta, tá? Com esse design aqui super moderno Que eu acho lindíssimo Escolhi, né? Juntamente com a minha família que me presenteou Por conta do design desse liquidificador Dessa base dele aqui Que lembra muito uma outra marca aí Bem renomada, bem... Mas de muito cara Né? E eu escolhi esse, assim Por conta desse design Dessa base aqui do motor Ele é O copo dele é de vidro, tá? O copo de vidro Palsa bem grossa A tampa dele é em plástico Com essa em acrílico Com essa tampa aqui em acrílico Ele faz uma super vedagem Não vaza nada E ela... Essa borracha aqui, ó Ela solta, ela sai Tá? Todinha do seu copo Pra poder você fazer a limpeza e higienização Tá? O copo, como eu já falei Ele é de vidro Bem pesado, por sinal Acho que... Mas por ser um copo de liquidificador Tem que ser resistente Ele é bem pesado, tá? É em vidro Isso é bom O copo de vidro é bom Porque não permite cheiro Se a gente bate um alho Bate uma cebola Ele não fica com cheiro No próximo alimento Que nós formos bater aqui Né? Isso não permite Com que ele fique com cheiro Isso é muito bom Por isso eles escolheram Esse tipo de copo aqui pra mim Porque eu já tinha falado Que eu queria um liquidificador Com copo de vidro Por causa disso Tá? A capacidade do copo dele Desse liquidificador É de um litro e meio Tá? Ele comporta um litro e meio De líquido De volume de líquido Tá? Então eu acho ele Que ele super me atende Tá? Tem aqui Aqui vocês Tem as medidas Tudo certinho Ó Um litro e meio Tem todas as medidas Aqui E ele super É muito bom O liquidificador realmente Valeu a pena Em comparação A batedeira Essa base Essa rosca aqui Ela solta Ela sai Até mesmo Pra poder higienizar Ela sai todinha A borracha também Solta Tá? É de fácil Lavagem Tá? É de muito fácil Lavagem Veda bem Ele não vaza Tá? A gente consegue Vedar bem Não vaza Então esse é o copo Do liquidificador Desse liquidificador Agora a base dele É toda em plástico Toda em plástico Tá? Ó Ele é 900 watts De potência Ele tem Quatro velocidades Tá? Tem a função Pulsar Tá aqui E essa mesma função Função pulsar Ela permite Que triture Gelo E que faça A limpeza Do copo E da hélice Do liquidificador Tá? Então aqui A gente consegue Nessa função Aqui Fazer A limpeza Do copo E triturar Com gelo Tá bom? Então ele é Um liquidificador Super potente Assim Não tenho Que reclamar dele Né? É um liquidificador Potente Tem um fio Não muito longo Não muito extenso Tá? Aqui embaixo A gente tem Aonde Enrolar Fazer Envolver O fio Para não ficar Exposto Tá? E Eu gosto Gostei Super Do liquidificador Porque Ele realmente Tritura Os alimentos Eu tinha Um aqui Que era Se eu não me engano Era valita E ele Não triturava Fazia uma vitamina De banana E não triturava A banana A banana Ficava em pedaços Mas esse aqui Eu não tenho Que reclamar Ele tritura Realmente O alimento O gelo Fica bem picadinho Então Vale super a pena O liquidificador Apesar Do copo Ser Muito pesado O copo É bem pesado Quando ele Está com líquido Quando ele Está com líquido Ele fica Mais pesado Ainda Mas Não tenho Que reclamar Desse liquidificador Atendeu Super bem As minhas expectativas Com relação Eu espero Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Que vocês Que esse vídeo Possa ajudar vocês Se você estiver Escolhendo Um liquidificador Para comprar Se estiver Querendo comprar Um liquidificador Eu super indico Esse aqui Tá Porque até agora Tem atendido As minhas expectativas Então é isso Minha gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado E que Deus Abençoe vocês Abençoe seu lar Abençoe sua família E que nunca falte Pão sobre a sua mesa Deus abençoe vocês E até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau